Um dia eu tava com muito frio, eu tinha saído com os meus amigos à noite, a gente tava num barzinho e eu comentei, falei, gente, tô com muito frio. Olha, Curitiba, né? Curitiba faz um frio. E aí uma amiga muito querida me emprestou a blusa dela. Olha que fofa! Imediatamente eu senti um calorzinho, mas também comecei a sentir um cheiro estranho. E eu comecei a olhar aquilo lá. Eu já tava sentindo um pouco esse cheiro antes, mas esse cheiro ficou mais forte. Até que eu percebi que era o cheiro da blusa que ela me emprestou. E eu fiquei bastante constrangida, porque eu tava com frio, reclamei, ela me emprestou a blusa, coloquei a blusa. Não dava pra eu tirar a blusa, que tava com CC, e eu ia fazer o quê, né? Depois eu fui comentar isso com a minha melhor amiga na época. E ela falou, mas todo mundo sabe que essa nossa amiga fede. Eu falei, gente, como assim? Todo mundo sabe que a menina fede e ninguém falou pra ela que ela fede. E aí eu percebi que esse é um dos grandes problemas da humanidade. Que entra ano, que sai ano, a gente não sabe como falar pra alguém que essa pessoa está fedendo. Essa amiga nossa fedia e não tinha o que fazer. Depois, ao longo da vida, eu conheci um outro colega, um amigo de um namorado, que também fedia. E todo mundo sabia disso. Ele, inclusive, sabia disso. Então foi a primeira pessoa que eu soube que tinha ciência de que fedia. E ele não conseguia exterminar esse odor das axilas, do pé. Era um menino que fedia. E ele mesmo reconhecia isso. Todo mundo sabe que eu adoro o forró. E um dos grandes caras que dança muito no forró, que é uma pessoa muito bacana, também tem o quê? CC. E aí eu me deparei com essa situação na minha própria vida. Como falar pra essa pessoa que ela está com catinga? Que está tocando um catinguele ali? Não sabia. Eu não tive coragem de falar. Eu entendi todo mundo que nunca contou pra minha amiga que ela estava fedendo. Eu dancei anos com esse rapaz. Anos. Eu nunca tive coragem. Ele usava um tipo de um tecido que ajuda a ficar assim. Não era uma malha, era uma outra coisa, meio um nylon. Um horror. Mas ele dançava muito bem. E ele era muito legal. E não é um amigo íntimo. Porque eu acho que se o amigo for bem amigo, é mais fácil falar uma coisa dessa. Mas quando não é um amigo íntimo, quando é uma pessoa inconhecida, tipo do forró, você não é amiga da pessoa. Você só encontra ela lá e dança e vai embora. Você vai falar como? E aí eu chego no último exemplo. Um colega meu trabalhava numa empresa com pessoas de várias nacionalidades. E tinha um rapaz de uma nacionalidade que não tinha o hábito de usar desodorante. Só que estava muito difícil trabalhar todo mundo no mesmo ambiente. E ele tinha um cheiro muito forte. Então eles conversaram junto com o RH, quem queria falar com esse cara sobre o odor. E aí o meu amigo foi responsabilizado por essa tarefa. E ele é ótimo, uma pessoa super querida. Foi lá, conversou com o cara e deram pra ele um desodorante de presente. Ufa! Todo mundo ficou muito feliz. O escritório começou a cheirar bem. Estava todo mundo muito alegre. Passou, não passou um mês assim, o cara começou a voltar com cheiro de novo. Aí o meu amigo, responsabilizado de falar com ele, chegou pra ele e falou Oi, fulano, tá tudo bem? Como é que você tá? Aconteceu alguma coisa que a gente percebeu que você não tá mais usando desodorante. Acabou, você precisa de mais. Ele falou, não, sabe o que é? A minha mulher não quer mais dormir comigo. Ela falou que eu não tenho mais o meu cheiro. Cultural. Cultural, a caatinga pode ser uma questão cultural. Esse foi o exemplo mais impressionante que eu vi de CC na vida de alguém. Porque a mulher dele não queria mais dormir com ele, porque ele não tinha mais o cheiro que ela tava acostumada. E você não pode negociar isso. Você não pode dizer, ah não, então use o negócio desodorante, porque eu sou mais importante que a sua mulher. Acontece que a empresa é mais importante que o seu casamento. Não dá pra dar essa frase pra ninguém, né? Todo esse vídeo é pra pedir que se você tiver uma maneira de conversar com alguém que fede, você por favor me conte que maneira é essa. Não sei como agir nessas situações. Nunca consegui falar. Não consegui. Não consegui. Eu não consigo falar esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa espontânea, mas não consigo dizer esse tipo de coisa. Eu não sei se é pra pessoa que tá comigo. Se é pro meu relacionamento amoroso, eu falo, ai tá fedendo, ai tá com bafo. Mas pra alguém que eu não conheço, que é um amigo assim, não. Não consegui falar. Se você souber como você me fala, deve haver uma estratégia. Eu é que não conheço, né? Então vocês contam pra mim. E principalmente, se eu estiver fedendo, por favor me falem. Por favor me falem. Se um dia eu estiver aí do seu lado, passeando, almoçando, jantando, me fale que eu tô fedendo, por favor. Não me deixa ser a pessoa, o amigo fedido. Porque eu tenho descoberto que todo mundo tem esse amigo fedido. Eu não quero ser esse amigo fedido.